Dieta anti-inflamatória, os alimentos que não podem faltar, continuando sobre o assunto. Hoje a gente vai dar continuidade ao vídeo anterior, falando sobre o momento da inflamação, sobre os tipos de inflamação e principalmente sobre a mecânica da inflamação. Então, fica até o final do vídeo porque é importante seguir cada uma das partes para você poder entender o argumento como um todo. Se você não viu o vídeo anterior, vale a pena você assistir, porque ele é uma continuação. Eu estou meio que assumindo que você já assistiu. Então, vamos lá. Momento da inflamação. Uma das coisas que é bem importante no Ayurveda é entender que a inflamação não está ativa o tempo inteiro. Dependendo do horário do dia, dependendo da estação do ano, dependendo de fatores até, digamos assim, mais fora da caixinha, mais metafísicos, existem diferentes mecânicas para o processo de inflamação. Então, a gente pode dizer que uma inflamação do tipo mais inchada vai ter uma tendência a acontecer, basicamente, aqui como uma primeira explanação, ao redor do período logo após o nascer do sol, logo após o pôr do sol, que no Ayurveda a gente vai chamar de período capa do dia. Depois desse período, o período medial do dia e da noite vai ser o período pita do dia, o período onde o aspecto do quente vai estar mais proeminente. E no final do período diurno, no final do período noturno, no geral, vai ser colocado como de 2 às 6 da tarde e da madrugada, vai ser uma inflamação mais de aspecto, vamos chamar de gasoso, o Ayurveda vai chamar isso de evata. Então, esse é um dos aspectos, mas é um aspecto bem importante. Também tem momentos da digestão, tem outras considerações que fazem com que, se você está num momento que a inflamação está ativa e você, nesse momento, age sobre a inflamação, ela vai ter um ganho terapêutico muito grande. Então, vamos supor que você está com uma inflamação e essa inflamação coça muito. Se você, ao acordar e perceber que aquilo dali está coçando, você tomar uma dose maior desse anti-inflamatório, vamos supor, um própolis, a chance daquilo ter um efeito muito grande sobre o teu corpo é alta, mas se a inflamação que você tem é de um tipo um pouco mais quente, se você, ao acordar, vamos pegar alguma coisa aqui que possa ter a ver com isso, babosa, você fazer um processo anti-inflamatório ao acordar com a babosa não necessariamente vai dar certo, tanto quanto se você esperasse, mais ou menos lá por volta de umas 10, 11 da manhã e etc. Então, na nossa perspectiva ocidental, o processo inflamatório acontece meio que o tempo todo, ele está espalhado no corpo. Mas, do ponto de vista do entendimento do Ayurveda, esse processo inflamatório, ele liga e desliga. Se eu pegar a luz aqui e desligar a luz, tudo bem que vocês ainda me veem um pouquinho. Mas, eu estou no mesmo ambiente, só que a funcionalidade dele está diferente. E se eu apagar meia luz e etc. Mas, um ponto importante que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui, é sobre a mecânica da inflamação. Da inflamação, não. A mecânica da inflamação, preste atenção. O nosso processo inflamatório, ele acontece fundamentalmente porque a gente não desinflama o corpo ao acordar dos resíduos metabólicos que ele gerou para potencialmente reconstruir o seu corpo durante a noite. Essa é uma visão muito diferente. Aqui tem 12 anos de estudo de Ayurveda testado e comprovado, no sentido tanto da minha prática pessoal quanto dos meus atendimentos, que é, o nosso corpo, ele gera um potencial inflamatório, porque dormir gera resíduo metabólico no processo de reconstrução celular. Então, para você conseguir fazer um processo de desinflamação específica, você precisa, antes disso, entender a mecânica do processo inflamatório. E essa mecânica, ela acontece de uma forma bastante comum em pessoas que têm mais de 25, 30, 35 anos de idade, que o processo de autolavagem, retrolavagem da célula ao acordar, ela já não funciona de uma forma tão poderosa quanto estava na fase de crescimento. Então, esse mecanismo do processo inflamatório, ele é um processo inflamatório surdo, que não vai dar o que a gente chama de inflamação no geral, assim necessariamente, mas ele é a base fundamental de todo o processo de adoecimento, da manifestação do que a gente pode chamar do ponto de vista ocidental de inflamação, ou do ponto de vista do Ayurveda de dosha. Se você já estuda Ayurveda e você não está familiarizado com essa visão, não se preocupa, a gente tem os cursos também para isso. Mas se você está interessado fundamentalmente em atendimentos, aí é só olhar aí na descrição também, que a qualquer hora você pode marcar uma consulta para a gente poder melhorar o teu caso. Até eu não consegui colocar esse vídeo, porque a gente estava no nosso seminário de artrite reumatoide, e tem super a ver com o tema, foi uma hora de aula magna aí. Então, vou botar aqui na descrição também o link para os nossos próximos seminários, que vocês só acessam através de inscrição, através desse link. Ok? Vejo vocês no próximo vídeo, e aguardo os comentários aí desse vídeo também. Namastê. Curtiu esse vídeo? Esse vídeo te trouxe valor? Aqui nas talas finais você tem um pouco mais de informação, e você também pode comentar, você também pode dar seu like e compartilhar, que assim o YouTube saca que você gosta da gente e te manda mais novos vídeos. Namastê. Tchau.